Música O Museu Histórico de Londrina e a Associação dos Amigos do Museu realiza a segunda edição do Bazar no Museu. As informações com o repórter Marco Antônio Barros. O Bazar será no próximo sábado, dia 27 de abril, a partir das 9 horas da manhã, no pátio do Museu Histórico. O objetivo é arrecadar recursos para os projetos culturais desenvolvidos no museu. Anísio Bueno é presidente da Associação Amigos do Museu. Anísio, quais itens serão vendidos no Bazar? Serão disponibilizados ao público visitante, nesse dia 27, sábado, das 9 até as 5 horas da tarde, vários objetos. Principalmente objetos de vestuário, roupas masculinas e femininas, calças jeans, sapatos, bijuterias, acessórios em geral, objetos para decoração de casas e também cerâmica, telas, vários objetos que serão bem atrativos para o público. E quem tiver interesse em fazer doações para o Bazar, como que deve proceder? Não só objetos como roupas e acessórios, etc., para esse Bazar e para os futuros, como também acervo histórico de familiares antigos, poderão ser doados diretamente ao museu, que ele fica situado no centro de Londrina, na rua Benjamin Constant, 900, no centro. Ou manter contato telefônico, aqueles que não puderem trazer esses objetos para a doação, no telefone 3T24-4641, ou ainda manter contato no e-mail museu.uel.br. E o Bazar vai contar com apresentação cultural? Nós temos vários eventos, música ao vivo, praça de alimentação, exposição de vários artistas aqui de Londrina e região, bem como cães adestrados do Batalhão da Polícia Militar, dentre outros eventos. É um evento bastante amplo, atrativo e interessante para todas as idades que puderem vir nesse dia. Os recursos arrecadados com o Bazar vão auxiliar, financiar quais tipos de projetos aqui do museu? Nós temos vários projetos em andamento no museu. E esses recursos, eles visam captar recursos, evidentemente, não só através de doações, eventos, mas também de projetos na esfera estadual, municipal e federal, com o objetivo de restaurar peças históricas, melhorar a qualidade física do prédio, do museu e outros que estão em andamento. Dentre eles, um que a gente destaca é futuro museu no antigo prédio do IBC, que fica lá próximo ao Hospital Universitário de Londrina. Anísio, o senhor gostaria de deixar um convite para o público participar do Bazar no sábado? Opa, gostaria sim. É interessante que os familiares, as pessoas que moram em Londrina e região, venham passar um dia agradável aqui em Londrina, em especial no museu, para conhecer o próprio acervo do museu, visitar a exposição que está aqui em andamento, bem como participar dessa festa que vai ser bastante alegre. Música Música